Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Red Dead Redemption Vamos patrulhar o rancho! É isso aí! Vamos lá, vamos dar tiro dessa vez Porque foram praticamente 20, sei lá, 5 minutos, não sei quanto é que foi o vídeo anterior Sem dar um único tiro, só tomamos o tiro Olha filha, vamos andar mais rápido queridinha Estamos indo a passo de... Ó os coelhos estão comendo... Uh, oh, 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 oh Desce meu filho Como é que é? É Y Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Como é que é, são os botões mesmo E como é que recarrega a arma É o B recarrega O Y monta no cavalo E desce do cavalo Vamos lá O A pula Por que que o A pula, hein? Não é o A que pula, é o X que pula Aô Toma Os coiotes agora, tadinhas Estão perdidos Ah é, maluco Muito bem, muito bem Matamos coiotes, matamos coelhos A vida é muito agitada Na fazenda É, coisa é feia Essa é a minha cabana Na minha casa Sei lá Muito bem Vamos amarrar o nosso cavalo Aqui Nós ganhamos casa Cavalo O emprego Ganhamos uma espingarda E uma amiga loira Você pode dormir Para salvar o game Quando você dormir Você acordará Seis horas Após Você também pode Pegar munição extra Aqui no seu baú Então vamos dormir Porque eu estou muito cansado De matar coiote Usar este Slot E muito bem Acordamos Logo de manhã Como nós acordamos Cedo É essa aí Meu filho Vamos lá A Bonnie já está acordada Está piscando ali A Bonnie Piscando Minha filha Vamos lá Vamos ver o que você quer É muita falta de educação Se pular com um cavalo Acerca da moça Mas tudo bem Vamos lá Estou muito bem Minha filha Obrigado, como você está? Bem, eu estou bem Obrigado Então, como você está? Bem Um pouco Um pouco Mas Aparte de um pouco Deixas escadas Vai ser como nada acontece Boa Come in Come in Você sabe Você nunca me disse Como você conhece Bill Williams E o que você queria Não Não, miss Eu não Bem, por que não Se você não me importe Me perguntar Eu certamente Não me importe Se você não me importe Me não me contar Ellen Você vê, é uma Complicada E um pouco patética E uma história E Por que eu te dizer Não só Eu vou colocar Sua vida em perigo Mas também Me importe As vidas As pessoas Que eu me importe Muito bem Eu me desculpe Se eu tendo Para você E eu me desculpe Para minha Revisão Espero que você me acredit Quando eu digo Que é simplesmente Outra respeito Para mim Claro, senhor Marston I understand Que a city dweller Such as yourself Likes to have Some exotic secrets So us country folk Are impressed I'm no city man, miss Yeah, but I saw You get on the train At Blackwater You with those gentlemen In bowler hats I'm still no city man But I bet You can't ride Mr. Marston I hate to take money From a lady, miss Oh, you won't be I'll race you right now It'll make you happy Ah, você quer correr comigo Vou mostrar para você Que nós somos muito Piloto de cavalo Não é piloto de cavalo Mas tudo bem Vamos lá Para onde nós temos que correr? Vai, vai, vai Você vai comer poeira, minha filha Certeza Vai comer poeira 3, 2, 1 Vamos 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 Ah, esqueci Cara O cavalo Ele cansa Maluco Esqueci desse detalhe Não pode forçar muito No cavalo Não pode forçar muito O cavalo Não pode forçar muito O cavalo Não pode forçar muito O cavalo E aí Vamos Vamos Alcançá-la Novamente Uhul Nossa, ele vai me derrubar Vai, cavalinho Ah, na hora que eu tava cansando Eu errei na curva Ah, fica quieta, minha filha Uh, uh, passei Caramba Vai, minha nega Ai, maluca Não Putz grila, cara Lascou agora Vai, cavalinho Ah, agora lascou Caiu Caímos no desfiladeiro do inferno Vai, cavalinho Ah, você ganhou, né menina Não tem mais força, meu cavalo Ah, ok, você ganhou, minha filha Não Não, não foi Não Ah, perdi, minha nega Ah, essa aí Ganhamos fã Mas por quê? Porque nós caímos no desfiladeiro Bom, temos missão da Bonnie E temos missão Ah, M Que é do Sheriff Marshall, lá, né Vamos fazer o seguinte Vamos lá Fazer a missão Do nosso Querido Cadê o meu cavalo, hein É aqui na casa que eu encontro Ah, eu cometi um crime E eu roubei o cavalo do maluco Ah, vamos correr, maluco Roubei o cavalo do cara Depois eu pago o bounty Ah, vamos lá Depois eu pago os 20 dólares Mais pra frente Deixa eu ver como é que faz aqui, cara Ah, sim, sim Olha o meu cavalo aqui É esse cavalo que eu precisava É o Pra cima Beleza Já sei Eu tenho um laço aqui, gente Não, não tenho laço ainda, né Bom, quando eu tiver laço Eu vou Procurar um cavalo especial Que eu sei que existe Aqui Nessa região Existem três cavalos Que são muito bacanas Da gente conseguir Neste jogo Que a última vez que eu joguei Eu tinha Ele, né Que é um cavalo Que tem aqui Perto de armadilho Ah Um cavalo especial Um Meio Castanho Ah Tem também um cavalo Preto Que você encontra Mais pra frente Quando você for desbloqueando Mais coisas Pelo mapa E tem um cavalo De bunda branca Que você encontra No México Que também são fodas Não Bunda branca não Cavalo branco Este cavalo Você vai encontrar Mais ou menos Por aqui, ó Esse primeiro cavalo Foda Nessa região Aqui A gente tem que caçar É Olhar Procurar Nos grupos de cavalo Localizar ele Laçar E domar Assim que você domar Ele fica seu É Depois eu vou fazer isso Também Pra que vocês Conheçam Esses cavalos Mais fodas Do jogo É isso aí Vamos fazer aqui A A nossa missãozinha Tá bom Eu já vi Os O recado Eu posso ir pagar O bounty Aí Nos Negócios De trem E tudo mais Ué Por que que eu não posso Fazer isso agora Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Sumiu a missão Será que é porque Eu estou Sendo procurado Então eu vou pagar Aqui A minha multa Não sei se eu vou ter O dinheiro Mas enfim Vamos lá Vem cavalinho Tudo porque eu roubei Um cavalo Gente eu roubei o cavalo Peguei emprestado Larguei ele ali Vamos Parar aqui E vamos Pagar Aqui A parada Vem meu filho Ei Eu não tenho dinheiro Ah Tá maluco Tô lascado E agora eu não posso Fazer a missão Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ó Liberaram a missão De novo Olha lá Vamos lá Bom Liberaram a missão Vamos fazer Tá dormindo Tá dormindo filho Nossa senhora Shut up You Now O que você quer Meu nome é John Marston Você queria falar com mim Eu 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 Aparentemente Nossa senhora Para de cuspir Gente E gente Sai dae maluco Sai dae maluco Ele está fora da minha Jurisdicção Ele está na próxima Câmara Ele está na próxima Câmara De course Bill Williamson E os garotos Tendem 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 De minha cidade Então Você está feliz De ter eles Eu não estou feliz Mas eu também Não estou suicídio Meu trabalho é De manter a cidade Saia Não limitar Todas essas três Comunidades É difícil Para de aqui Você sabe Eu ouço você falar E de repente Eu me lembro De que algumas pessoas Que eu respeito A maior parte da minha vida Houve um problema Com a autor O que está acontecendo Com você? Bem Eu tenho certeza Você e seus amigos Amigos Gostaram Spendendo seu tempo Rando Pursuindo Nobil Causas Minha causa É De manter a cidade De se tornando A vida Para os que vivem aqui O mundo tem problemas Senhor Eu estou aqui Do o que eu posso Por que? O que está acontecendo? Agora Eu tenho a rádio As pessoas pagam meu salário Tentando me tornar Para me tornar Para flores E morrer E aí E aí Eu tenho um monte De rússos Aqui Box Canyon Necesse Descubar Não esquece A gang Que mantém De morrer Homesteaders Outro Nombro E eu tenho um monte De rússos No salão Brunco E tentando Deixar a toda a cidade É tudo que eu tenho Hoje É mais tarde Deve me um pouco mais Deixar Beleza Beleza Vamos lá Vamos resolver Essa parada Parou de conversar Um pouco É isso aí Vamos acompanhar O Marshall Johnson To the saloon Sai daí Seu bêbado Vamos lá Vamos aqui No saloon Isso aí Chama os cavalos Bora Nossa Eles vão conversando Quando a gente Tá perseguindo o cara Que coisa Você tá maluco Rapaz Opa Vai cavalinho Fica quieto Cara Vamos lá Vamos lá Chegamos As casinhas Olha o maluco Todo invocado Tá Como é que é que tá Uma cover mesmo Cara RB Opa maluco É pra cá Aqui Toma na cara Maluco Aê 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 Toma Maluco Tem mais um Tem mais um aqui Ou não Vai Corre meu filho Aê Aê Na lata Toma 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 Maluco Vamos 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 Uhul Aê 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 Maluco Beleza Beleza Vaza Deixa eu roubar Os corpos Licença É É isso É isso aí Malandro Ganhei Dinheirinho Isso é muito bom Porque Eu preciso pagar Olha lá Esse eu já vi Onde mais tem corpo Estou escutando tiro Tiro Por que eu perdi honra Tem malucos ali Embaixo Olha corvo Corvo não Coiote Mais dinheiro Mais dinheiro Tem mais um corpo aqui Bom galera É isso aí O vídeo já está ficando meio comprido Vou parando por aqui A gente continua exatamente Dessa mesma parte Para o próximo episódio aí De Red Dead Redemption Grande abraço E até o próximo vídeo